O tempo de cantar chegou E o de chorar passou Porque lamentar você tem de agradecer Como o Filho de Deus tem a se destacar Buscar quem é o seu Senhor Pois Ele será com você Como foi com vocês Seja guerreiro como Josué Tua certeza que nele você vai vencer Quem crê vai participar da glória de Deus Dando a volta por cima e seguindo adiante As batalhas sempre se mostrará forte Em qualquer situação confiante A unção de Deus está sobre você Profetiza agora a bênção sobre toda a sua família Levantar as suas mãos O inimigo vai ao chão Porque você está debaixo da unção Corra o seu tempo é agora Não deixe para depois Pois esta é a sua hora Põe a fé no Senhor Jesus O único que abriu os céus Pois venceu Em tudo Ele é o único Senhor Venceu a morte, o inferno e tudo mais Que lhe deu poder Sobre Satanás Dele você é mais que vencedor Incrível é participar da glória de Deus Dando a volta por cima e seguindo adiante As batalhas sempre, sempre se mostrará forte Em qualquer situação confiante A unção de Deus está sobre você Fetiza agora a bênção sobre toda a sua família Levantar Levantar as suas mãos O inimigo vai ao chão Porque você está debaixo da unção O tempo de cantar chegou E o de chorar passou O tempo de cantar ele já chegou sim O tempo de cantar ele já passou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou E o de chorar passou